Hoje eu acordei Ouvindo Amado Batista, Valdir Soriano e Reginaldo Rossi Tirei a tarde para ouvir o Pablo, Silvano Salles e pensar na vida Mas a noite chegou, vou sair dessa deprê da melancolia E para nossa alegria, vou com minha galera descer nesse suigão Vou descer, vou descer, vou descer Todo mundo descer, vou descer, vou descer Vou descer no pador, vou descer Todo mundo no avião, todo mundo descer Agora sobe, agora sobe, agora sobe, vem Eu vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir Vou subir no suigão Ouvindo Amado Batista, Valdir Soriano e Reginaldo Rossi Vou descer, vou descer, agora sobe, vem Agora sobe, vem gostoso, vem gostoso, vai, vai, vai Eu vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir Para nossa alegria Não pare nem um minuto Minha bubôca todo mundo descendo agora Desce, desce, desce E a câmera desce, desce, desce Todo mundo desce, desce, desce A câmera desce Obrigado.